Olha, tem uma pergunta aqui interessante. Aí, mestre, você acha melhor focar em repertório ou exercícios tipo escalas e arpejos? Acho que as duas coisas são legais. Você pode estudar tanto o repertório quanto estudar também os exercícios tipo escalas e arpejos, sem problema. Só que é legal você estudar o repertório entendendo o que você está tocando. Entendendo, ah, é uma escala tal, ele está usando desse jeito, funciona assim, é dessa forma. Porque aí você acaba ganhando muito mais bagagem ao longo do seu estudo. Fora, é uma coisa divertida de você fazer também. Lembre-se, sempre analisar a técnica, treino de ouvido e teoria de tudo que você está treinando. Então, são os três T's.